Meu primeiro gol no Mineirão, meu segundo pelo Cruzeiro, eu fico muito emocionado, muito importante para mim, porque eu consegui trazer minha família para assistir, tem 15 pessoas ali da minha família, não deu para trazer todo mundo, mas para mim é muito importante isso, cara, porque eu sempre fui apegado com a minha família, fazer um gol na frente deles é muito importante para mim. A família veio de onde? Veio de Mato Grosso e ter a família da minha esposa também, Lorena, mas o pessoal veio de longe, Mato Grosso é muito longe e ver eu fazendo gol é muito importante. Obrigado.